O rio Ayangabaú No meio do século XIX, o rio é um rio a céu aberto, que era o rio Ayangabaú. Esse rio ainda existe, mas ele está canalizado. Ele passa por dentro de um tubo no subterrâneo. No final do século XIX, houve uma urbanização dessa área. O rio foi coberto e transformado em um parque. Muito parecido com o que nós vemos agora. Foi feito um boulevard ao estilo francês. Aqui passava a ponte que ligava o centro velho ao centro novo. Uma ponte de madeira ainda. Tudo isso foi coberto e foi feito um parque muito chique para que as pessoas ricas pudessem caminhar, encontrar os cafés e depois se dirigir aos teatros que ficavam na parte alta da cidade. Esse parque acabou sendo destruído no início do século XX. Pelo prefeito Prestes Maia, que criou uma grande avenida chamada Avenida Prestes Maia. Esse nome ainda existe, na verdade, embora não haja mais uma avenida aqui. E só em 1992, na prefeitura da Luiza Nudina, o parque foi reconstruído e a avenida Prestes Maia corre por baixo dele. E por baixo da avenida é o Anhangabaú. Quer dizer, tem três camadas que nós não vemos totalmente. A gente tem aqui o viaduto do chaco. E eu acho que é legal a gente lembrar por que esse modo, né, viaduto do chaco. Se a gente, assim, retomando um pouquinho da fala do Paulo agora há pouco, aqui tudo era uma chácara enorme. O Barão de Tapitininga, até 1920 mais ou menos, era uma única chácara. E tinha uma plantação de chá muito importante. Então, existia um comércio intenso, o Parque Grand Abaú. Ele foi criado em 1910, mas ele durou só 20 anos, porque depois ele foi excluído para dar lugar a uma avenida. Então, em 1930, já não tinha mais parte, porque foi quando houve a construção dessa via expressa e tudo mais. Bom, e ele só foi retomado, então, um pouco mais tarde, durante a gestão da prefeita Luiza Nudina, que houve toda uma reestruturação aqui de toda essa parte. Na verdade, o buraco do Ademar, não sei se alguém lembra esse nome, né, o buraco do Ademar passou a ser uma via muito estreita. O problema é se construir em Vázia, né, que fizeram o tempo todo no início de São Paulo. Mas tinha muito problema de alagamento, houve uma vez até que ficou urgente ali, sei lá, porque o negócio encheu, enfim, e tal. Aí eu queria chamar a atenção de algumas coisas, assim, que nos incomodam, né, pessoal da área meio ecológica. A primeira é a questão das plantas que se colocam nas áreas urbanas, né. Se a gente der uma olhada por aí, poucas dessas plantas são nossas, são originais. Um país que tem das maiores diversidades de plantas urbanas, etc. E, na verdade, a gente opta, a gente ou quem faz, né, os projetos, opta por colocar quase tudo exótico, né. Pode trazer alguns problemas, né. A gente tem problemas de plantas exóticas, né, que são trazidas de fora, que acabam se tornando invasoras. Em 1930, no momento da urbanização que Prestes Maia realizou nesse espaço, o carro era o grande vetor da modernidade. Ele era não tão somente uma solução, como ele era o símbolo dessa modernidade que chegava à industrialização. E ele precisava de espaço. Os carros precisavam de uma via e aqui foi construindo a avenida que a gente já conhece. Existiam alguns obstáculos para essa avenida. Um deles é esse monumento que se encontra na nossa frente. Ele ocupava o espaço que a gente já passou do prédio dos Correios. Ele fazia parte de um complexo maior chamado Praça Verde. Ficava na frente da Praça dos Correios, onde ficava essa estátua de Giuseppe Verde, compositor italiano. Ela é uma obra projetada em 1915. Ela foi realizada por Amadeusani, um escultor italiano que morava no Brasil. Foi para a Itália para construí-la e terminou a obra em 1916. Ela ocupa um espaço extremamente discreto. A grande maioria das pessoas nem sabe que isso é... Não sei se por conta da vegetação ou do fato de ser ladeado pela escadaria. É quase um ponto cego na cidade. O monumento é Carlos Gomes, ele acompanha toda a escadaria que chega no Teatro Municipal. Foi o nosso compositor romântico mais importante. A ele a gente deve um grande feito, que ele transformou uma bolsa de estudos na Itália numa carreira internacional de sucesso. O monumento é todo composto por personagens e alegorias. Um dos personagens que meio que estica as mãos para quem passa na escadaria. Existe uma tradição de cumprimentar a figura do Condor, que é o personagem da ópera de Carlos Gomes, pelo qual a gente vai passar. ...